Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para fazer um convite a você. É isso mesmo, um convite. Estou convidando você para vir conhecer o método de Yoga Biohacki. O que é esse método de Yoga Biohacki? Então, eu vou falar um pouquinho aqui para você. Ele vai trabalhar os asanas, vai trabalhar o teu corpo físico, vai alongar, que a gente precisa muito alongar o nosso corpo e também vai trabalhar o nosso estilo de vida. Isso mesmo, trabalhar o nosso estilo de vida, porque hoje em dia a gente precisa trabalhar o nosso corpo e a nossa mente também, principalmente. Com tudo isso que estamos vivendo aí fora, o nosso corpo e a nossa mente também precisa ser trabalhado. Então, venha conhecer esse método de Yoga Biohacki e você vai amar. E a gente faz todas as terças e quintas-feiras aula online pelo aplicativo do Zoom às 19h30. Eu espero vocês todos aqui comigo para fazer essa prática maravilhosa. Um beijo e até a nossa aula!